Acesse a nossa plataforma www.matematicari.com.br e tenha a experiência completa de aprendizagem matemática. Agora, vem comigo! Vamos resolver aqui a mais uma questão do Enem 2011, questão 155. Para determinar a distância de um barco até a praia, um navegante utilizou o seguinte procedimento. A partir de um ponto A, mediu o ângulo visual alfa fazendo mira em um ponto fixo P da praia. Mantendo o barco no mesmo sentido, ele seguiu até um ponto B de modo que fosse possível ver o mesmo ponto P da praia, no entanto, sob o ângulo visual 2 alfa. A figura ilustre essa situação. Aqui a figura, então, o ponto P que está fixo na praia, aqui está o ponto A, aqui está o ponto B, aqui está o ângulo alfa, o ângulo 2 alfa. E vamos continuar a leitura. Suponha que o navegante tenha medido o ângulo alfa igual a 30 graus e, ao chegar ao ponto B, verificou que o barco havia percorrido a distância AB igual a 2.000 metros. Com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, a menor distância do barco até o ponto fixo P será de quantos metros aqui? Pause o vídeo, tente você pensar que agora eu venho com a solução. Repara aqui comigo que AB mede 2.000, então aqui vai ser 2.000 metros. Esse ângulo alfa aqui, ele mede 30 graus, certo? Então, esse ângulo 2 alfa, é o dobro do alfa, vai medir 60 graus, é ou não é? E aí você percebe o seguinte, ele quer a menor distância, a menor distância do barco até o ponto fixo P. Repara que a menor distância, o ponto fixo P está aqui, a menor distância, você, quando esse ponto P for projetado sobre essa trajetória do barco aqui, em um ângulo de 90 graus, beleza? Aqui tem 90 graus, tranquilo? Essa daqui vai ser a menor distância, com toda certeza. Eu vou chamar essa distância aqui de distância D, tranquilo? Então, se esse ângulo aqui mede 60, esse aqui mede 90, eu chego à conclusão que esse ângulo aqui vai medir 30 graus, beleza? Agora perceba, perceba aqui comigo que se esse ângulo 2 alfa aqui mede 60, eu chego à conclusão que esse ângulo aqui, certo, vai medir quanto? Ele é 180 menos 60, ou seja, 120 graus. E esse ângulozinho aqui, por conseguinte, como a soma de todos os ângulos internos de um triângulo tem que dar 180, esse ângulozinho aqui vai ter que medir 30 graus. Então, você percebe aqui comigo que os ângulos da base aqui, essa base AP, eles são iguais, 30 graus e 30 graus. Logo, eu tenho aqui um triângulo isósceles, beleza? Então, se esse lado AB aqui mede 2.000, esse lado BP também vai medir 2.000, é ou não é? Então, ele mede 2.000 aqui, e você repara que esse BP é exatamente a hipotenusa desse triângulo retângulo, certo? Que nós acabamos de desenhar aqui, que está em azul, beleza? Ele é a hipotenusa. E como eu quero saber se a distância D, e eu tenho o valor da hipotenusa e um desses ângulos aqui, ou melhor, eu tenho todos eles que eu conheço, basta eu usar o quê? Eu posso usar muito bem aqui o seno do ângulo de 60 ou o cosseno do ângulo de 30 graus, tranquilo? Utilizando o cosseno aqui, eu vou chegar à conclusão que o cosseno de 30 graus vai ser igual ao cateto adjacente a esse ângulo, que é o D, exatamente a distância que a gente está querendo aqui, né? D, dividido pela hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto, vale 2.000. Então, aqui, dividido por 2.000, beleza? Então, para saber a distância D agora aqui, basta que eu saiba o valor do cosseno de 30 graus, que é muito fácil e muito simples, beleza? O cosseno de 30 graus aí é um dos ângulos notáveis, você já deve, com a prática agora, nesse momento, saber que é a raiz de 3 sobre 2, beleza? Agora, eu vou passar o 2.000 lá para o outro lado multiplicando para poder isolar esse D aqui. Então, vai ser multiplicado aqui por 2.000. Isso vai ser igual ao valor D que eu estou querendo calcular. Agora, perceba que eu posso simplificar 2.000 com 2, isso vai dar 1.000, né? E aí, 1.000 vezes a raiz de 3. Logo, esse valor D aqui, ele vai ser 1.000 raiz de 3 metros. E a resposta, com toda certeza, vai ser a letra B de beleza. Compreendi a solução. Vou junto com o Rafael Procópio rumo ao meu sucesso em matemática. Tranquilo? E aí, gostou do vídeo? Deixe aquele seu like, inscreva-se aqui no Matemática Rio e conheça a nossa plataforma www.matematicario.com.br. Lá, você vai ter lista de exercícios, plano de estudo, o seu aprendizado, a sua experiência com a matemática vai ser mais legal, mais integral e mais completa, beleza? Então, conheça a plataforma e vamos juntos. Você não está sozinho, eu estou contigo. Até o próximo vídeo.